A história começa. Começou ainda no mês de abril, no dia 5 de abril, onde Clodomir Maciel, 43 anos, natural de Palmas, no estado do Paraná, recentemente havia chegado em Chapecó, porque ele é foragido da penitenciária de Francisco Beltrão, também no Paraná. Então ele chegou em Chapecó, ele posava de playboy, de galã, ele inclusive postava fotos no perfil no Facebook, ele utilizava do codinome Seco Seco. E aí então ele aparecia com carros, sem camisa, enfim, e ele conseguia então amizades com meninas, com mulheres, e ele adicionava, elas aceitavam o convite e ele começava então o aliciamento. E aí no dia 5 de abril, aqui, aqui na Avenida Getúlio Vargas, era o lugar, o ponto onde ele se encontrava com as suas vítimas, próximo inclusive da Getúlio. Daqui da Avenida Getúlio Vargas, ele caminhava, todo esse trajeto ele fazia. Veja, lá no alto, então nós temos a Avenida Getúlio Vargas. Ele fazia esse trajeto aqui nesse loteamento, para chegar nesse loteamento novo, que é o loteamento Avenida. E ele, segundo informações do delegado de polícia, doutor Márcio Marcelino, que fez um bom trabalho, que investigou todos esses casos de estupros, porque a primeira vítima foi no dia 5 de abril. Depois, no dia 14 de maio, nós tivemos então mais uma vítima de estupro por este duque, por este canalha, o Clodomir Maciel, 43 anos. Inclusive, esta mulher que identificou o estuprador, relatou na época que ela quase morreu nas mãos deste marginal. Ele quebrou uma mão dela com pedras, ele dava pedradas nesta mulher, nesta senhora, que inclusive é mãe solteira, tem dois filhos, e ela chegou a implorar pela vida dos filhos para que ele não matasse. E lá, ó, ele abusou sexualmente de, desta vítima. Agora, no dia 1º de junho, no dia 1º de junho, nós tivemos então, uma menina de 15 anos, que foi estuprada por este delinquente, por este marginal. E nesta segunda-feira, nesta segunda-feira, dia 8, foi o último estupro cometido por este marginal, por este bandido. E aí a casa, então, caiu. Caiu porque o delegado, doutor Márcio Marcelino, era o plantonista. E ele já estava investigando os outros casos de estupros, e tinha muita coincidência nestas histórias das vítimas. Eram nos mesmos moldes. Elas eram trazidas no mesmo lugar, aqui, neste loteamento novo, o loteamento Avenida. Então, ontem à noite, por volta das 23 horas, aconteceu, aqui próximo a esse matagal. Próximo a esse matagal, uma menina de 17 anos, era mais uma vítima do Clodomir Maciel. Ele fazia as presas muito fácil. Ele conversava, ele educadamente, ele dizia, inclusive, que era casado, ele se apresentava como policial. Então, as vítimas eram difíceis. Para as vítimas, elas ficavam constrangidas, no momento de conversar mais, ir a fundo, para saber, de fato, quem era este estuprador. Ah, porque se ele se passava por polícia, como é que eu vou ligar para a polícia, mandar vir aqui, daí o cara é policial e, assim, complicava a situação. Só que ontem, só que ontem, a casa deste estuprador caiu. O doutor Márcio Marcelino, então, ouviu o relato desta vítima e veio ao local. Encontrou, inclusive, uma bituca de cigarro da marca Fox. E no local onde esta menina de 17 anos foi vítima de estupro, o local também deixou rastros. Um sinal forte de que ali houve uma relação no chão, aqui do loteamento, porque ficaram várias marcas. E, então, o delegado de polícia, ele adiciona o seco-seco. Ele monta um esquema. Ele monta um esquema. E a investigação começa, então. A investigação começou e ele se passa por uma vítima também, ou uma mulher no Facebook. Ali, falando com o seco-seco, e ele marca um encontro. Marca um encontro. E o vagabundo caiu, porque ele topa o encontro. Ah, então venha na minha casa. E aí a casa caiu. O delegado de polícia, com a sua equipe, foram na frente e deram voz de prisão. Nesse momento, o Codomir, ele sai correndo, então. Ele sai correndo da polícia civil. Ele consegue lograr êxito naquele instante, naquele momento. E vai para os fundos da casa. Ele começa a rastejar. E aí a polícia, então, aciona. A polícia militar, o PPT, pelotão de patrulhamento tático. Que numa ação muito rápida, precisa, fizeram... Fizeram um cerco. Foi feito, montado, o cerco policial. E aí foi recapturado este estuprador. O duque, Codomir Maciel, 43 anos. E nos registros, aqui em Chapecó, quatro vítimas de abuso sexual, de estupro. E, além disso, o doutor Márcio Marcelino fala que ele usava, da força, uma chave de fenda para conduzir as suas presas, as suas vítimas, até esse loteamento aqui. Loteamento Avenida. Um lugar, um lugar ermo, vazio, veja. Um lugar muito solitário. E para ele, se tornava muito fácil fazer a conjunção carnal com suas vítimas. E aí eu chamo a atenção. Porque você, que é amiga desse perfil seco-seco, você poderia estar sendo assediada também. Alguma mulher que foi vítima, foi abusada ou foi assediada por este indivíduo, este carrasco, pode comparecer até a polícia civil para fazer o reconhecimento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí São quatro estupros confirmados. Repito, o primeiro estupro com registro na CPP, na Central Plantão de Polícia, é no dia 5 de abril, uma senhora casada, 19 anos, o segundo, dia 14 de maio, uma mãe solteira que quase perdeu a sua vida nas mãos deste marginal, o terceiro, no dia 1º de junho, uma menina de apenas 15 anos de idade, todas, repito, todas, todas elas, encontro na Avenida Getúlio Vargas e, posteriormente, trazidas aqui neste loteamento Avenida. E o último caso, nesta segunda noite, dia 8 de junho, onde a casa caiu. Você é paralense? Sim, senhor. De que cidade? Eu sou de Palmas. Palmas, Paraná. Quanto tempo você reside em Chapecó? Três meses. Três meses, sim. Como que você veio parar aqui? Eu sou foragido de Beltrão e vim morar pra cá. Ah, de Francisco Beltrão? Sim. O que você tinha cometido lá também? Estupro ou não? Não, senhor. Lá você tinha feito o quê? Um assalto e 121. Um 121, é? Homicídio. Você matou quem lá? Não, posso falar, não sei. Não, mas você foi um homicídio. Sim. Já estava cumprindo pena? Sim. E aí você, mas por que você veio pra Chapecó? Tem parente aqui ou não? Não, não tenho parente. Não tem? Não, cidade perto da minha, né? Meus parentes podiam vir me ver aí e tudo, né? E daí você estava trabalhando aqui ou não? Sim. É? Trabalhava com o quê? Pintura e pedreiro. E aí você tinha algum distúrbio, algum fraco por essas mulheres ou não? Não, nem sei o que o senhor está falando. Não sei de nada disso daí. Você é inocente? Sim, com certeza. Não devo nada disso daí. Todo cara que vai pro Chilindroha, lá é o paraíso dos inocentes, porque lá ninguém cometeu nada, né? Foram quatro estupros seguidos em pouco 60 dias, Claudemir. Mas eu não estou sabendo. As vítimas te reconheceram? Mas podem reconhecer, eu não devo nada disso daí. Você usava uma chave de fenda? Eu não, não dá onda. Sou mecânico, nem nada. Mas as vítimas reconheceram você. É o problema delas, né, senhor? Eu não conheço ninguém. O celular da vítima estava na sua casa? Pode até estar, eu não. Mas o que ele fazia o celular lá? Não sei. Alguém levou o celular? Não sabe. Tu é um anjinho agora. Não é anjinho, senhor. O que eu devo é minha anjinha. Então por que se você... Eu sou foragido, senhor. Mas são quatro vítimas que te reconheceram. A casa caiu, Claudemir. Pode é cair, eu não devo nada. Ué, tu tem família, é casado? Graças a Deus. Quantos filhos? Tenho dois filhos, senhor. Tu sabe como que é lá na... Você sabe como é que é, né? Faz 12 anos que estou puxando cadeia, senhor. Você sabe como é que é. Chegar lá e falar assim, ó, isso aqui é Duque e tchau, né? Não é assim que funcionam as coisas também. Como é que funciona lá, então? Não sei, senhor. Na calada da noite, aconteciam os encontros. As conversas durante o dia pela Rede Mundial de Computadores ou Facebook. E à noite, então, no prolongamento da Avenida Getúlio Vargas. Ele pegava as suas presas e fazia de vítimas. Doutor Márcio Marcelino. Como chegou o fato ao seu conhecimento? Ontem, à noite, houve um quarto registro de estupro em 70 dias. Então, a gente analisou esses quatro registros aí, verificou algumas semelhanças aí. Dá para afirmar que o modo operante é muito semelhante e que os fatos foram praticados pelo mesmo agente. Então, aí, algumas informações aí decorrentes da investigação policial proporcionaram a gente localizar o suspeito, que até então não sabia se o nome dele, mas foi localizado, foi identificado, foi verificado que o mesmo possui condenação no estado do Paraná por roubo e por homicídio. E foi agitado da penitenciária lá, do sistema carcerário do Paraná. Estava aqui na cidade de Chapecó há uns três meses. E nesse período de três meses, a gente pode contabilizar, pelo menos, com certeza, absoluto, que em 70 dias ele praticou quatro estupros. Ele utilizava a rede social Facebook para conhecer algumas garotas. As garotas aí tinham uma imagem dele, era a impressão que não correria risco. Ele combinava de se encontrar no lugar ermo, aqui próximo do Bar Getúlio. E aqui próximo do Bar Getúlio ficava fácil para ele trazer, sob ameaça e violência, conduzir essas vítimas aí para o lugar ermo, que é no loteamento na avenida, é que ele praticava estupro. Além disso, ele também levava os celulares das vítimas e não deixava praticamente raço nenhum. Mas a investigação aí foi eficaz, localizou e trouxe ainda vários elementos que formam uma convicção de que ele é o autor dos quatro estupros. Ele cometeu o primeiro estupro que tem registro no mês de abril, o segundo em maio, os últimos dois, primeiro de junho e esse que o senhor relatou agora na última segunda, dia 8 de junho. Positivo. Aí foi uma sequência de 70 dias aí que houve quatro estupros e ele estava se sentindo confortável porque conseguia atrair as vítimas, as vítimas caíam e apesar da gente estar trabalhando, não deixava muitos vestígios. O senhor já estava na investigação? Sim, no meu plantão, o terceiro caso que noticiam esses fatos de estupro, a DPK, minha Delegacia da Criança e Adolescente, estava investigando também, foi uma investigação paralela e a gente conseguiu lograr o êxito de localizá-lo, identificá-lo e além de trazer outros elementos aí que demonstram que ele é o agente, inclusive fotografia que ele mandou para uma das vítimas, bituca de cigarro localizada no local dos estupros, a mesma marca que foi localizada na casa dele, o celular da vítima foi localizado na casa dele duas horas depois da prática do estupro. Então ele, assim, diversas evidências que dão a convicção de que ele praticou os estupros, os quatro estupros. Duas menor de idade e duas maior de idade. Ele utilizava, inclusive, uma ferramenta, uma chave de fenda para ameaçar as vítimas e ele vinha do prolongamento da Avenida Getúlio Vargas com a sua presa, trazendo praticamente, era quase que inconsciente, até esse local aqui que nós nos encontramos, doutor. Exatamente. E uma das características da ação dele é que ele mobilizava a vítima, dava um mata-leão, golpe, a vítima ficava inconsciente. Aí, nesse período de tempo que a vítima estava inconsciente, ele praticava atos ali, como um são carnal, e a vítima, quando voltava, percebia que estava sem roupa, estava... Estava nua. Nua, e aí ela já era abandonada ali pelo algoz dela. Ele abandonava aqui? Abandonava ali, com exceção de um caso que a vítima, nesse caso, segundo foi informado, ela tentou reagir, tentou desvincilhar dele, ela foi bem, assim, agressiva, agressiva no sentido de não aceitar as ameaças dele. Aí, por conta disso, ela levou diversas pedradas, pedradas na cabeça, uma pedrada na mão direita, que quebrou a mão dela, ela desmaiou duas vezes, ela falou que teve que suplicar para não morrer. Ela suplicou pela vida dela, ela acredita que ele, num momento ali, deu um pé para trás ali e liberou ela, mas depois do estupro, ela foi agredida e imaginou que ia ser morta, mas pela sorte dela... Orou pela vida dos filhos dela? Orou, falou que tinha dois filhos, pelo amor de Deus. Aí, segundo ela, o agressor parou de agredir ela e liberou ela e ela conseguiu sair, pelo menos com a vida. Detalhe, doutor, que uma das vítimas comentou com o senhor que ele não usava proteção, não usava camisinha. Tem relatos das vítimas aí que presenciaram, conseguiram presenciar um ato na íntegra, porque algumas vítimas, quando foram, tiveram a condução carnal, estavam inconscientes. Ele praticava esse golpe e o mata-leão, a pessoa ficava inconsciente e, nesse momento, ele tirava a roupa e realizava a condução carnal. Uma vítima não conseguiu ficar consciente e verificou, constatou que ele não utilizava preservativo. Exatamente. Aí, pode também ter outras possíveis vítimas, doutor? Exatamente. A polícia trabalha com uma cifra negra, né? Que é onde as pessoas, de repente, não acreditam no trabalho da polícia ou, às vezes, até por vergonha, por algum outro motivo, não comunica esse fato à polícia. E aí, a gente não tem conhecimento dessa criminalidade. Então, quando há uma prisão, assim, nesse sentido, estuprador, ocorre, via de regra, ocorre de aparecer outras vítimas aí que venham a delatar esses fatos criminosos aí. E aí, nesse sentido, a gente pode responsabilizar ele pelos fatos que ele cometeu, que até então a gente desconhecia. Então, a gente pede aí para quem tiver conhecimento de situações semelhantes, que venha até na delegacia de polícia, comunique o fato, que ele já vai responder pelo fato, estupros. E aí, se tiver outros, nada mais justo que ele responda pelos demais. Clodovir Maciel, tem quantos anos? 42 anos. 42 anos. Natural do Paraná, o senhor falou. Exatamente. É, nesse caso, o doutor Márcio Marceriano, o senhor vai indiciar ele por estupro, caberia também assalto, porque ele tinha objetos da vítima e ainda nenhum desses casos de estupro, também uma tentativa de homicídio. Exatamente. Aí, é claro, uma tentativa de homicídio aí, em um desses casos, além do estupro, uma tentativa de homicídio. E, nos demais casos, a gente está estudando a hipótese do roubo, tanto é porque ele praticava a subtração dos objetos, mediante a indoleção e grave ameaça. Ele, agora, vai ser conduzido à Penitenciária Agrícola de Chapecó. Conduzido à Penitenciária Agrícola e está à disposição do juízo da Comarca de Chapecó para responder por esses fatos. Se condenado pelo estupro, que é crime hediondo, no mínimo, cada estupro, no mínimo, 20 anos. Nessas circunstâncias, a previsão da pena pode chegar aos 20 anos para cada fato. Sem contar o roubo e a tentativa de homicídio, que também poderá acrescentar a pena aos estudos que eles praticam. Ultrapassaria os 100 anos. Se for somar tudo e a possibilidade das penas a serem aplicadas, ultrapassa os 100 anos, por certeza. Apodrecerá no xerindró e, agora, sexo só lá, fechado. Exatamente. Aqui, na liberdade, ele não pratica mais somente lá no presídio, se é que eu consegui esse direito para ele. Doutor, o alerta que o senhor faz para as mulheres ter muito cuidado com o perfil falso no Facebook, porque esse indivíduo, o duque, o estuprador, ele se utilizou de um perfil falso. Seco, seco. E ali, então, ele tentava aliciar essas mulheres. Exatamente. Com um ou dois perfis que ele possuía no Facebook, ele mandava convite para diversas mulheres. Uma fração pequena, a gente acredita, que aceitava. Ele mapeava. Uma mapeável, uma fração menor ainda, que vinha conversar com ele. Uma quantidade menor ainda, que marcava o encontro com ele. Mas só que esses encontros aí eram sempre em locais ermos, locais que não têm câmeras. E ele sempre dando a desculpa que, ah, estou trabalhando, tenho que sair do serviço rapidinho, posso me encontrar, sou casado. Não deixava nenhum rastro, não falava o nome dele verdadeiro. Então, só para dificultar a investigação. Ele praticava o ato e estava crente que a polícia não ia descobrir. Porque ele, em modos operantes, era para não deixar nenhum rastro. Infelizmente, aí ele teve azar e caiu na mão da polícia. E agora vai ficar na mão da justiça. E pelas evidências que há nos autos, tanto é que numa cena do estupro foi localizada uma bituca de cigarro de uma determinada marca. É uma marca aí proveniente do Paraguai. Na residência dele foi localizado um cigarro da mesma marca. E, além também, fica claro, assim, e incontestável, duas horas depois do estupro, o celular da vítima está na casa dele. Então, são evidências, assim, entre outras, que demonstram que ele foi o responsável por esses fatos. Ele se passava por galã, metido a posar de galã no Facebook. Exato, aí tirava fotografias da frente de veículos, de casas, tomando cerveja. Exato, aí comentário aí que pessoas próximas comentavam que ele alegava que era policial para as pessoas. De repente, não ficar perguntando muita coisa dele, se ele está no foragido da polícia, as pessoas tinham medo de se aproximar. O cara é policial, não vou perguntar, também não vou ligar para a polícia. O cara é policial. Se eu chamar a polícia aqui, aí ele é polícia, aí fica o negócio, fica ruim para mim, então nem a polícia não vou chamar, vamos deixar quieto. Aí isso tudo dificulta o trabalho da polícia. Então, ele se dizia policial, mas mesmo assim não foi o suficiente para ele conseguir ficar aqui em Chapecó, falou que estava há três meses aqui, mas mesmo assim a esperteza dele não foi suficiente com o trabalho da polícia. A gente contou com o trabalho também da polícia militar, porque na abordagem ali ele tentou se evadir, conseguiu se evadir. A polícia chegou na casa. Nós chegamos para abordá-lo, e aí se evadiu, e aí a polícia militar deu um trabalho para a gente, que foi crucial ali, rapidamente cercou a quadra, e conseguiu localizá-lo ali já, vou ter que dizer o termo aqui, parecendo um tatu se rastejando, se escondendo no meio da terra. Então, não adiantou muito aí a esperteza dele, e ele caiu na mão da polícia. A casa caiu para ele. Doutor Márcio Marcerino, temos que, de fato, parabenizá-lo em nome da sociedade chapecoense. O senhor mantendo a ordem e tirando um estuprador que poderia fazer novas vítimas em Chapecó, meninas de 15, 17, mulheres de 19, 18 anos, mãe de filhos. Então, o senhor e a sua equipe estão de parabéns. Obrigado, recebo aí o nome da polícia civil e todos os policiais civis que deram apoio na investigação, nas diligências, são inúmeras diligências para a gente identificar, localizar, fazer a detenção, conseguir os elementos de prova. A polícia militar que deu apoio rapidamente para a gente sem a polícia militar, certamente, a gente não ia conseguir capturá-la, apesar de a gente ter tentado, ele conseguiu fugir da gente, mas a polícia militar fez um seco e prendeu ele. Exatamente. Exatamente. E aí, então, todo o conjunto da polícia civil empenhado, assim, para manter a segurança pública aqui em Chapecó. É, quem diria, quem diria que em Chapecó nós teríamos um serial estuprador. Quatro vítimas e agora Clodomir Maciel, 43 anos, está de volta no Chilindró, no paraíso dos inocentes, vendo o sol nascer quadrado. Imagens de Gilberto Luiz Concato, O repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, J. Biavati.